É Patriotas, mais uma da saga A Hipocrisia Reina no Reino de Quem Fez o L A personificação petista, a personificação comuna Só que não, Chico Buarque completou 80 anos esta semana E pra comemorar, ele fez uma linda festa em sua mansão Aí você me pergunta, onde? Bahia? Não São Paulo? Não Rio de Janeiro? Não Cuba? Não Venezuela? Não Foi na ilha de St. Louis Uma ilha que fica na França, no meio do Rio Sena É, esta ilha é um refúgio pra poucos Somente 3 mil bilionários vivem nela É o novo lar de Chico Buarque E você me pergunta, quem que vive nessa ilha? Milionários, aristocratas, filhos e famílias de pessoas bilionárias E alguns poucos escritores É uma ilha restrita no meio do Rio Sena Vamos lembrar que na semana passada Esse mesmo hipócrita, ao lado de Raí Levantaram a bandeira do MST Na França Bosta pra você? Caviar pra mim? Faz o L Adoro jogar na cara da Betesada O quanto eles são Enganados Usados Pisados Dilacerados Por esses lacradores Que só pensam na lei Rouanet Parabéns E como eu disse Bosta pra você? Caviar pra mim Faz o L, Betesada Senta e chora Tchau Tchau Tchau